Com a palavra o deputado Carlos Jordi, PL do estado do Rio de Janeiro. Obrigado, senhor presidente. Bom, muito se fala nos meios de comunicações e comumente pelos cidadãos sobre crimes hediondos. Mas muitos desconhecem quais são os crimes hediondos. Existe uma lei que tipifica os crimes hediondos. Crimes hediondos, por exemplo, tem estupro, estupro de vulnerável, tem o crime de tortura, aliás, tortura é crime equiparado ao crime hediondo. Mas existe o crime de sequestro, de extorsão mediante sequestro. E o crime hediondo, o seu conceito é um conceito de que são crimes que, pela sua natureza, eles causam uma repulsa social. E são crimes que são inafiançáveis e que são insuscetíveis de graça, de anistia e de liberdade provisória. Pois bem, eu falei aqui sobre um crime, que é o crime de sequestro e extorsão mediante sequestro. Que é um crime que faz um verdadeiro terrorismo com a família das vítimas. As pessoas são levadas para um cativeiro e as famílias são obrigadas a pagar um sequestro, pagar um resgate para tirar aquela pessoa do sequestro. E veja bem, o ex-presidiário Lula, esse que comandou o maior esquema de corrupção do nosso país, falou em alto e bom som, nesse final de semana, que ele foi o responsável por intermediar junto a Fernando Henrique Cardoso, na época presidente, pela soltura de dez criminosos de extrema esquerda de um movimento que era o MR, Movimento de Esquerda Revolucionária, que, traduzindo para o português, Movimento de Esquerda Revolucionária. Ele foi o responsável por fazer essa intermediação. E veja bem também o que ocorre de igual modo na Colômbia. O presidente eleito, ex-terrorista do M19, foi eleito agora na Colômbia e faz um discurso também pedindo que criminosos sejam soltos. Criminosos que cometeram todas as atrocidades possíveis possam ser soltos simplesmente por serem pessoas que são de vulnerabilidade social e faz um discurso que se assemelha muito ao do ex-presidente Lula. Isso não é coincidência. Eles estão acenando para criminosos, estão acenando para narcoterroristas, estão acenando para toda a ordem de criminosos vagabundos, não só do Brasil, mas da América Latina. E por que o fazem? Porque nós vivemos um momento em que há um levante do Foro de São Paulo que muitos dizem que é uma teoria de conspiração, e não é. Portanto, diga para seu amigo, isentão, que fala de terceira via, para ele acabar com essa palhaçada, porque o que estamos vivendo no Brasil é grave, é sério. Existe uma facção criminosa, pior que PCC, pior que qualquer uma, que é o Partido dos Trabalhadores, e que agora tenta novamente voltar ao poder. Então, esse ano, meu amigo, não existe terceira via, não existe nenhum tipo de outra direita. É Jair ou já era? É Jair ou a volta dos criminosos que afundaram o país? Obrigado.